Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de gramática. Não é? A gramática agora vem com sinais de pontuação. Nós começamos a ver esses sinais de pontuação. Foi? Agora a gente vai dar continuidade a esses sinais de pontuação. O primeiro sinal de pontuação que nós iremos ver é os dois pontos. Tia, para que é que nós utilizamos esses dois pontos? Em si, o que é essa utilização? A primeira utilização dos dois pontos é indicar quando uma pessoa vai falar. Como? Eu estou lá escrevendo o texto, tá? Vou colocar aqui o nome, né, que a gente esqueceu. Dois pontos. Primeiro. É indicar que uma pessoa irá falar. Estou escrevendo meu texto. Como é que eu utilizo, tia? João falou dois pontos. A partir do momento que eu vou indicar que uma pessoa vai falar, eu vou utilizar os dois pontos, certo? A primeira utilização dos dois pontos é essa. Quando eu for indicar que alguém vai falar, eu vou utilizar os dois pontos. Qual é a outra forma de utilizar? É indicar uma enumeração. Como é assim a gente indicar uma enumeração? Quando eu vou indicar produtos que eu possa ter dentro da minha bolsa ou que eu vá comprar e eu vou indicar uma enumeração. Como? Vou dizer assim. Margarida Foi no mercantil E comprou E comprou. Dois pontos. Vou começar a minha enumeração. Minha enumeração de quê? Arroz Macarrão Carne Batata Biscoito Estou enumerando. Estou enumerando o que foi que ela comprou. A partir do momento que eu enumero o que ela comprou, eu vou utilizar os dois pontos. Certo? Se eu disser assim, fui na livraria e comprei lápis, borracha, caderno, mochila, estojo, régua. Isso tudo eu posso enumerar da mesma forma que está aqui. Eu vou utilizar os dois pontos para enumerar o que eu comprei. Ou eu posso dizer, dentro do carro havia, dois pontos. Ovos, carne, pneu, né? Estou juntando tudo o que tinha dentro do carro, né? Não sei o que tinha dentro do carro, mas o carro está bem pesadinho, né? Cheio de cor diferente. Livro, revista, tinha o celular. Então aí eu vou enumerar. A partir do momento que eu começo a fazer essa enumeração, eu utilizo também os dois pontos. Então dois pontos vai ser utilizado para quê? Para indicar que alguém vai falar, no momento que uma pessoa irá falar, eu vou indicar pelos dois pontos, ok? E para enumerar alguma sequência, tá? Quando eu for fazer essa sequência de enumeração, eu vou enumerar alguma coisa, aí eu utilizo também os dois pontos. Agora a gente vai para um outro ponto. Qual é o ponto que nós vamos utilizar agora para aprender um pouquinho? O tracinho, que nós chamamos de travessão. Tia, quando é que nós utilizamos o travessão? O travessão vem para indicar a fala do personagem. A partir do momento que eu utilizo uma fala, eu tenho que utilizar o travessão. Vamos utilizar aqui o que a gente já começou nos dois pontos. João falou, não é? Utilizei os dois pontos porque eu vou indicar a fala de alguém. E vou utilizar o travessão porque eu vou indicar a fala dessa pessoa. Vou transcrever a fala dessa pessoa. Então eu vou utilizar o quê? Travessão. Aí fala, você está aqui? Pronto. Travessão para indicar que alguém está falando. Os dois pontos vai indicar a fala de alguém. E o travessão é porque está indicando que aqui realmente é a fala. Qual é o outro ponto de eu usar o travessão, tia? É para eu separar a fala do personagem com a fala do narrador. Como? Eu posso colocar desse jeitinho aqui. Vou botar só mais aqui para poder vocês entenderem. Você está aqui? Não coloquei essa fala aqui. Não coloquei. Vou colocar a fala do narrador. Então eu vou indicar também com travessão. Puxa o travessão bem aqui e venha para cá. João perguntou. Deu para entender um pouquinho? O travessão vem para quê? O travessão vem para indicar a fala. Aqui eu estou indicando a fala. Mas ele também vem para indicar a fala. Como também vem para indicar a fala do narrador. Quando eu separo. Se eu não quiser colocar João falou dois pontos e a fala. Eu posso colocar dessa forma. Você está aqui travessão. Travessão nos dois. Travessão na fala. E travessão na fala do narrador. Travessão na fala do personagem. Travessão na fala do narrador. Então eu faço. Você está aqui travessão. João perguntou. Aí nós temos as duas formas de usar o travessão. Agora nós vamos para um outro sinal de pontuação. A vírgula. A vírgula é utilizada demais. Agora em que ela é utilizada, tia? Geralmente ela é utilizada nos textos para fazer uma pequena pausa. Tá? Mas a gente vai olhar agora as regrinhas que mais necessitam de uma vírgula. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar o nome aqui. A tia toda vida esquece, né meus alunos? Vírgula. Vamos ver para que nós utilizamos a vírgula. Primeiro, nós utilizamos elas em datas. Como assim, tia? Em datas? Quando eu vou colocar a data em algum lugar. Aí eu utilizo o quê? Sempre colocando o nome da cidade. Sobral vírgula. 9 de julho de 2020. Coloquei na data. Separando cidade da data que nós estamos. Aí se utiliza vírgula. Utilizamos a vírgula também em endereços. Como? Vou colocar um endereço fictício. Avenida. Chocolate. Opa. Tia letra maiúscula. Chocolate. Vírgula. Vou colocar o número. Zero, zero, zero. Vírgula. O bairro. Bairro. Doce. Pronto. Utilizamos a vírgula em endereço. É necessário utilizar dessa forma. Aqui nós vimos duas partes da utilização da vírgula, tá? Primeiro, em datas. Sobral. Vírgula. 9 de julho de 2020. Segundo, em endereços. Avenida Chocolate, vírgula. Número. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Bairro. Doce. Temos as duas formas de utilização da vírgula. Outra forma de utilizar a vírgula. Em frases, em palavras repetidas. Com o telefone tocou, 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 de novo e tocou, vírgula, de novo, tocou e ninguém atendeu. Eita, telefone para tocar, meu Deus. Pronto. Aqui nós temos a utilização da vírgula em palavras repetidas. Em repetições de palavras, como o que? O telefone tocou, vírgula, tocou, vírgula, tocou, vírgula, tocou e ninguém atendeu. Então, a partir do momento que eu tenho essa repetição de palavras, eu utilizo a vírgula. Como? Bom, o menino correu, 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 correu e não alcançou. Então, aí eu, dentre esses correus, nós temos o quê? Vírgula. Tá? Ok? Tá dando certo aí de entender? Vamos utilizar agora a vírgula usada para uma sequência. Uma sequência de quê, tia? É como se fosse uma sequência de ações. Como se ele estivesse fazendo algumas ações, mas que tem uma sequência para poder ele fazer essas ações. E aí nós utilizamos a vírgula. Como? O jogador, aqui, ó. O jogador... Opa! O jogador recebeu a bola, driblou, chutou e fez o gol. Ó. Quando eu tenho essa ideia de sequência, dessa sequência de ações, nós utilizamos a vírgula. Como? O jogador recebeu a bola, vírgula, driblou, vírgula, chutou e fez o gol. Então, nessa sequência, nós temos a vírgula porque tem que ter uma pausa. Bola, driblou, chutou, e aí ele fez o gol. Então, é uma sequência do que o aconteceu. A sequência, né, que fez com que ele fizesse o gol, né? Com que ele concluísse seu objetivo. A partir do momento que nós temos essa sequência, né, de ideias, né, de ações que vai acontecer, nós utilizamos a vírgula, tá? Vamos olhar a outra utilização da vírgula. A última utilização da vírgula de hoje. Vamos ver. Em chamamento. Tinha o que é esse chamamento? Quando nós chamamos alguém. Como? Vou dizer assim, Lícia, Lícia, faça isso agora. Ó, eu estou chamando. A partir do momento que eu estou chamando a pessoa, indicando o que ela tem que fazer, eu utilizo a vírgula. Por isso que nós chamamos de chamamento. Lícia, faça isso agora. A partir do momento que eu tenho um nome, que eu estou chamando a pessoa, nós utilizamos a vírgula. E nós chamamos ela de vírgula utilizada para chamamento. Tá certo? Até aí, tudo tranquilo? Vamos agora para a utilização de um outro ponto. Qual é esse outro ponto? É onde nós juntamos o ponto final e a vírgula. Onde nós utilizamos esse ponto e essa vírgula. Tinha, nós utilizamos para quê? O ponto e a vírgula, ele vem para dar uma pausa um pouco maior do que a própria vírgula. A vírgula, quando nós pausamos, são pequenas pausas. Já o ponto e vírgula, vem para dar uma pausa maior, bem maior do que a vírgula. A gente tem aqui que ponto? Ponto e vírgula, não é o nomezinho dele, que nós utilizamos como? Vou utilizar assim. Joana mora em São Paulo. Aí eu vou utilizar o ponto e vírgula por quê? que eu vou dar uma pausa maior para dizer o quê? Carla mora no Rio de Janeiro. Pronto. Aqui nós utilizamos. Joana mora em São Paulo. Carla mora no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma pausa um pouquinho maior. Lícia faz aniversário em agosto. Joana faz aniversário em setembro. Nós utilizamos uma pausa maior. E a partir desse momento que nós utilizamos essa pausa um pouco maior, nós utilizamos ponto e vírgula. Oi, meus amores. O sinal de pontuação que nós vamos ver agora é o parênteses. Esse parênteses é utilizado para quê? Esse parênteses, ele é utilizado para separar uma palavra ou um grupo de palavras numa determinada frase para chamar a atenção ou para dar uma explicação. Uma explicação como. Vou fazer um exemplo até que está no livrinho de vocês. Ó. Santos Dumont Vou identificar quem é ele. Como assim, tia? Eu vou identificar quem é ele? Muita gente não conhece só por esse nome. Aí a pessoa, quando for escrever, pode colocar entre parênteses para que explique melhor quem ele é. Aí vem o quê? Santos Dumont Inventor Ixi, não vai caber aqui não, tia. Bora pra cá. Vamos colocar assim. Aqui, eu estou fazendo o quê nessa frase? Eu estou falando sobre Santos Dumont mas aí eu vou indicar quem é ele porque quase todo mundo não conhece por esse nome. E aí eu explico, entre parênteses, quem é ele. Inventor da aviação. Aí eu termino a frase. É brasileiro. Ao invés de eu só falar Santos Dumont é brasileiro aí eu utilizo parênteses para dar uma explicação melhor. Uma explicação para dizer quem ele é. Aí eu utilizo parênteses. Santos Dumont Parênteses, né? Inventor da aviação é brasileiro. Aí eu explico. Eu posso colocar diversas explicações dentro de parênteses. Certo? Eu posso colocar Cecília Meirelles. Muita gente não conhece. Aí eu vou entre parênteses. Escritora. Fecho parênteses. É brasileira. Aí eu vou identificar que ela é uma escritora. Aí eu vou dar uma explicação de quem é Cecília Meirelles. Tá? Então o parênteses é utilizado para chamar atenção para alguma coisa ou para dar uma explicação ainda melhor. Olá! Vamos lá para o último sinal de pontuação. Qual vai ser o último sinal de pontuação? As aspas. Nós utilizamos essas aspas para quê, tia? Não é? Vamos lá indicar um pouquinho para quê que nós utilizamos. A primeira parte, né? Da aspa para ser utilizada é para indicar vamos supor assim uma palavra no texto. Dar ênfase em uma palavra no texto. Como é que eu vou dar ênfase nessa palavra? Olha aqui. Uma vez a gente estava lendo um texto sobre um filme, não é? Que é Vida. A Vida é uma Festa. Em que ele fala que as caveiras ganharam vida. Aí ele coloca assim. As caveiras ganharam vida. Aí ele coloca essa vida entre parênteses. Por que que ele coloca essa vida entre parênteses? Por que que ele está utilizando aspas para destacar? Porque caveira não tem como ganhar vida. Não passa a ser ser humano de novo, não é? Então caveira são ossos que não tem vida, que não respiram, que não tem órgãos, que não tem nada disso. Então ele destaca nessa palavra através das aspas para indicar que é vida só ali no filme, para indicar uma animação. Mas não em si, que elas ganham realmente uma vida. Outra parte é quando citamos a frase de alguém. Toda vida que você citar a frase de uma outra pessoa tem que ser colocada entre aspas. Como? É uma frase que a tia adora. O amor é paciente. Eu adoro essa frase. Vou colocar entre aspas. Por que, tia, que eu vou colocar entre aspas? Porque essa frase não é minha. Essa frase é de uma outra pessoa. A partir do momento que eu utilizo uma frase que não seja minha, que foi outra pessoa que falou, eu também coloco aspas. Certo? Aí nós temos a outra utilização da aspas. Qual é a outra utilização da aspas? É para indicar uma fala. Quando ela vem para indicar uma fala. O guarda falou. Eu posso utilizar travessão, como eu também posso utilizar a aspas para indicar a fala. Como? Você está se onou no lugar errado. Pronto. Foi a fala dele. Fecha a aspas. Então, aí, a partir do momento que eu estou indicando a fala de uma outra pessoa, nós também utilizamos a aspas. Tanto quando falamos a frase de alguém que foi falado, quando utilizamos a fala de alguém. A partir do momento que eu utilizo a fala de alguém, eu também tenho que indicar através de aspas. Aí eu escolho. Ou eu coloco entre aspas, ou eu coloco contraversão. Mas a partir do momento, meus amores, que vocês colocam entre aspas, ela pode ficar na mesma linha que o guarda falou. Ela pode ficar na mesma linha. Tá certo? Escreve na mesma linha. Mas, quando eu for colocar o travessão, não é na mesma linha. Eu tenho que ir para uma linha abaixo. Tá certo? Só essa especificaçãozinha diferente é na organização que fica o texto. Então, tenham cuidado. Tá bom? Beijo. Espero que tenha entendido.